Velharia, carimbeca, gerigosa e carroça Mas sem você eu não vivo, lata velha Você é tudo que eu tenho, mesmo caindo aos pedaços Sem você eu não vivo, lata velha Lata velha, lata velha, lata velha E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar Sem você eu não vivo, lata velha Motor envenenado, parafuseta, revivoca e pistão Lata velha, zero bala, arrasa com a feirão Lata velha, lata velha Lata velha, lata velha E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar Sem você eu não vivo, lata velha Motor envenenado, parafuseta, revivoca e pistão Lata velha, zero bala Lata velha Tchau, tchau.